Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar como oferecer o ovo para a calopsita, tá bom? Antes da gente começar, já se inscreve aí no nosso canal, curte o vidinho, ativa o sininho para você não perder as próximas notificações. Então vamos lá. Você vai pegar o ovo, ovo de galinha mesmo, eu acabei de cozinhar ele, até acer na fumacinha aqui. Você vai pegar o ovo de galinha, gente, e vai cozinhar o ovo. Para quem não sabe, tem a forma certa para cozinhar um ovo, tá? Você não vai pegar ele, largar ele lá na panela durante meia hora, 40 minutos, 20 minutos, que ele vai ficar preto dentro. O que acontece? Quando você cozinha de mais um ovo, ele fica, a gema dele fica preta e ele perde todos os nutrientes dele. Então, por quanto tempo deixar o ovo na panela? É de 7 a 10 minutos só. Você vai colocar a panela com água, vai colocar o ovo e vai cobrir, assim só, o ovo. Você colocou lá, acendeu o fogo, conta 10 minutinhos e tira. Vamos ver se eu coloquei aqui no tempo certo. Olha lá, tá vendo? Ele fica amarelinho dentro. Esse aqui é o ponto certo do ovo cozido. Se ele ficar preto, é porque passou do ponto. Você cozinhou o ovo demais e ele perdeu os nutrientes dele. Então, aqui, eu sirvo o ovo para as minhas aves de duas formas. Uma é assim mesmo, eu ponho nessa cumbuquinha aqui, é 20 centavos essa cumbuquinha. Eu ponho ele assim e prendo lá na gaiola para a minha calopsita. Eu ponho de manhã e retiro às 6 horas, 7 horas da tarde e da noite, né? Porque esse horário elas dormem e o ovo começa a estragar. Eu não deixo lá um de um dia para o outro. Eu ponho de manhã e tiro no final da tarde, certo? Esse aqui seria uma maneira. Mas hoje eu vou mostrar para vocês, principalmente, uma outra maneira. Eu estou aqui com 4 ovos e um ralador. Eu vou pegar esses ovos e vou ralar. Vocês podem ralar em qualquer um, tanto nesse grande aqui, quanto nesse fininho aqui. Eu prefiro esse. Rala esse ovo. Não tem importância esses pedaços maiores, tá? É só para ele ficar em pedacinhos. Você vai ralar aí, vai ralando. Todos os ovos estão amarelinhos dentro, não tem nenhum... Não tem nenhum preto. 10 minutinhos, gente. Se passar disso, ele começa a ficar preto dentro. Para quem não quer ralar, pode amacetar com a colher também. Eu prefiro ralar. Desculpa a iluminação do vídeo. É que hoje está chovendo, então está meio escuro. Desculpa a iluminação do vídeo. Quanto às vezes eu ofereço o ovo aqui? Eu ofereço para as aves de uma a duas vezes na semana. Às vezes eu ofereço com farinhada, que é esse que a gente vai fazer agora. E às vezes eu ofereço ele puro, só o ovo mesmo. O ovo está raladinho. O que nós vamos fazer agora? Eu vou colocar... Eu vou servir para oito gaiolas. Então, eu tenho aqui oito potes. Vocês podem ver, gente, o pote está limpinho, tá bom? Não vai oferecer as coisas aí para as suas aves em pote cagado. Esses potes aqui são meio chatos para limpar. E eu vou fazer um vídeo para vocês dando uma dica de como limpar isso aqui. Sem ter que ficar esfregando, perdendo tempo. Ficar dez minutos limpando um potinho desse. Essa é uma dica super legal, porque esse pote aqui é mais fácil de achar e ele é baratinho. Tá bom? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Então, vamos lá. Oito potes. Meu ovo cozido. E... Uma colher. Eu vou distribuir esse ovo nos potinhos. Em qual quantidade? É o suficiente para a sua ave comer num dia. Aí depende de ave para ave. Aqui eu tenho ave que come tudo. Aqui eu tenho ave que come menos. Aqui eu tenho ave que se deixar essa tigela, esse tapoera aqui de ovo, ela vai comer o tapoera inteiro de ovo. Então, isso aí já é uma coisa com vocês, tá bom? É só o suficiente para não passar de um dia para o outro. Porque a gente também não gosta de ficar desperdiçando aí comida, essas coisas, né? Aqui dá mais ou menos umas três colheres de sopa. Ó, sobrou um pouquinho aqui. Eu vou separar para uma outra calopsita que eu tenho. Pegando isso aqui, gente, vocês vão deixar esfriar, tá? Eu vou deixar esfriar, tá um pouquinho morno ainda. Eu vou dar um pausa aqui no vídeo e já a gente volta. Voltamos aqui. Passou, eu acho que dez minutinhos, quinze minutinhos. Eu não vi certinho no relógio. Já estão frio, né? Não está gelado. Eles estão frios, temperatura ambiente. E agora o que eu vou fazer? Vou pegar aqui esses três potes. Não sei se eu vou conseguir. Esses três potes. E vou misturar com essa farinhada aqui. O porquê esses três eu vou misturar com essa? É que aqui, esses aqui é o que eu vou distribuir para o casal que está com filhote. E o que acontece? Se eu colocar da outra, a outra, eu não sei porque se ele não consegue digerir direito. Ou se ela é uma farinhada mais forte. Eu não sei. Essa aqui, até onde eu sei, é ótima. Mas os filhacinhos têm esse problema aí de digerir a outra farinhada. Acaba parando no papo, eles morrem. Eu falo sobre isso num outro vídeo, que é a alimentação que eu dou para as minhas aves. Eu vou deixar o link aí na descrição, certo? Então, para esses três casais que estão com filhote, eu vou colocar esta farinhada aqui, que eu sei que não vai ter problema nenhum. Certo? O que você vai fazer? Você vai colocar a farinhada aí e vai misturar com o ovo. Vai ficar assim. Tá vendo? Esta farinhada aqui é bem mais cara do que a outra. Quase 100% mais cara do que a outra. Eu estou com três casais com filhote. Estou com três e vai para esses três casais. E a outra... Eu vou colocar a farinhada que eu uso no dia a dia aqui mesmo. A outra eu só uso quando o casal está com filhote. Esta aqui eu uso, deixo lá à vontade, para quando o casal está sem filhote. Esta aqui é uma farinhada à base de milho. A outra é uma farinhada à base de ovo. Certo? Hoje eu vou dar esses oito potinhos para oito casais, é que eu não tenho o pote suficiente para todo mundo. Então, eu revezo. Segunda-feira para uma turma, segunda, terça para outra, quarta para outra. E assim vai indo. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar uma quantidade aí. Qual a proporção, mais ou menos? Vamos colocar mais ou menos três colheres de sopa de ovo para uma de farinhada. Aí vocês vão mexendo. Se vocês acham que precisa mais... Essa aqui, no caso, precisa mais um pouquinho, você põe um pouquinho. Para ficar bem equilibradinho, tá, gente? Se não, o que acontece? Eles vão comer tudo ovo e eles não vão comer a farinhada. Isso aqui é bom também para a calopsita que já come ovo e não come farinhada. Ou já come farinhada, mas não come o ovo. Ajuda a eles experimentarem. Vou colocar mais um pouquinho. E agora a gente vai lá sangue. Tá vendo? Essa aqui ela é mais amarela. Essa aqui é a base de ovo, essa aqui é a base de milho. Eu vou lá colocar nas gaiolas. Tá? Porque eu não vou conseguir colocar, carregar tudo para lá, colocar e filmar ao mesmo tempo. E eu já volto para mostrar para vocês. Aqui eu acabei de colocar, esse aqui é o casal que está com o filhote. E por isso que ela está assim com a boca sozinha, ó. Eles gostam bastante, gente, ó. Esse aqui está dentro do ninho. Também está com o filhote. Esse aqui está sem filhote. Mas, ó, vocês podem ver. Esse aqui também está sem filhote. Eu acabei de colocar o ninho dele. Não liga a sujeira da gaiola, não. Eu limpo as gaiolas uma vez por semana. E o dia de limpar é amanhã. Então, vocês não ligam, não. Eles gostam bastante, gente. Essa aí é a Jade e o Patá. O pulenco e a Tratina. A Meiz e o Paçoquinha. Aqui é a Luja e o Gaviãozinho. Aqui é o Ozzy e a Negon. Só que eles não estão aí. Aqui é o Supla e a Pitty. A Brisa e o Brian. Esses aqui estão... Faz duas semanas que estão aqui comigo. E eles estão estranhando um pouco a alimentação. Até agora que eu vi, eles só pegaram a semente. Mas, daqui a pouquinho, eles começam a pegar a sarinhada, ó. Enfarinhada, estruzada. Daqui a pouquinho eles se acostumam. E aqui é o cajuzinho e a canelinha. Certo? Vocês podem ver, ó. Eles comem, eles gostam bastante. Tá? O que acontece? Chegar no final da tarde, se ainda tiver, eu vou tirar esses potes. Vou jogar o que estava dentro no bicho. Vou limpar e vou guardar. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Curtir o nosso vídeo. Ativar o sininho. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.